É isso aí galera, pizza com borda, borda trançada, muçarela, calabresa e quijo de presunto. É isso aí, nutreira do baiano, o Almirante Barroso, número 670, pode vir que tem. Pizza do baiano, nós também temos pedaços, isso aqui é para pedaços aqui da vitrine, é nóis. Olha os outros salgados aí, ó.